Olá, eu sou a Sevilha Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. Eu vou mostrar a partir de agora uma casa super moderna, fica aqui num bairro muito elegante em São Paulo e o projeto é da arquiteta Fabiana Vanzi. Tudo bem, Fabiana? Tudo bom, Sevilha? Tudo bom. É um prazer recebê-la no programa, é a primeira vez que a Fabiana vem e trouxe uma casa muito diferente, muito moderna, muito piso frio, assim, está bem diferente dos projetos que a gente costuma mostrar. Mas parabéns pelo projeto que realmente é uma coisa bem inovadora. Vamos começar a falar um pouco da fachada e depois a gente vai contar a história. Essa casa tem uma história, né? Vamos falar um pouquinho dessa fachada. Então, essa casa é da década de 50, a proprietária queria uma casa bem moderna e a gente tentou manter alguma coisa da época, mas modernizando, inclusive infraestrutura, tudo que a proprietária estava com vontade de colocar na casa dela. A fachada, a princípio, era uma fachada que tinha um pouco de pedra, mas, assim, estava um pouco abandonada. Então, eu acabei optando por manter a parte estrutural, sempre em linhas mais retas e melhorar internamente para esses novos proprietários. E você estava me contando que, do projeto inicial, vocês aproveitaram, obviamente, a localização, que é maravilhosa, né? O terreno também, que é espetacular e um pouco da parte de estrutura da casa, é isso? Sim. Mantivemos os pilares, né? As vigas. Alguns pilares que estruturalmente foi possível retirar, foi retirado. E a maior preocupação eram os desníveis. Era uma casa com muitos desníveis e foi possível fazer, praticamente, nivelar ela por inteiro, salvo alguns ambientes. E a casa, assim, ela é bem ampla. Ela tem em torno de 400 metros quadrados, né? De área útil, mas ela aparenta ser muito maior, né? E aqui na parte de baixo, a Fabiana, ela optou por usar um piso, que eu achei, assim, super interessante. Ela vem com esse piso na casa toda, né? E a gente tem, assim, uma área de jardim que é super bonita também, que você já encontrou uma coisa mais ou menos pronta aqui, é isso? Tinham várias árvores frutíferas que foram plantadas há muitos anos no terreno e a gente acabou mantendo, replantando algumas e, de acordo com essa nova planta, com a piscina, enfim, com... Aí você usou, fez um deck, uma piscina, né? Um deck. Tem a parte de churrasqueira também? Sim. Assim, o que eles queriam era ter uma parte de convivência externa. Então, não existe uma sala de jantar, nem uma sala de almoço. Existe uma sala que acontecem as refeições num dia mais frio, numa chuva, aqui dentro. E lá fora é onde acontecem todas as refeições, se o tempo permitir. E aqui na parte social da casa, nesse ambiente que a gente está, é uma sala, né? E aqui nós temos a sala, temos o home e logo na entrada a gente depara com o escritório que você fez em forma de aquário, né? Todo envidraçado e de lá você vê tanto a parte social como a parte de lazer, né? É, porque o cliente tem essa possibilidade de trabalhar em casa. Então, foi solicitado um escritório que tivesse uma certa privacidade e não porque é de vidro que não tem privacidade, pelo contrário, porque é um vidro duplo, tem uma persiana interna. Então, se um dia o cliente quiser trabalhar no escritório, é possível. Acusticamente, está totalmente vedado e ele não fica confinado num ambiente, né? Entre quatro paredes. Ele fica, na verdade, no meio da casa, vendo tudo o que está acontecendo. Nesta casa da década de 50, o desafio era eliminar excessos e deixá-la de acordo com as necessidades dos novos moradores. Como a planta era retangular e a estrutura estava em bom estado, optou-se por atualizá-la, deixando-a mais limpa e funcional. O início do projeto se deu com a eliminação dos desníveis do piso e proporcionando maior integração entre os ambientes sem compartimentá-los. E a gente percebe claramente que a Fabiana usou muita madeira aqui, né? Tem madeira para todo lado. Você estava me contando que essa estante aqui tem uma história. Essa estante foi desenhada justamente para acontecer não só na fase de marcenaria, que é uma fase pós-obra. Ela teve um papel importante porque ela foi toda medida durante a obra e entregue durante a obra. Porque dentro dos nichos, alguns nichos, acontecem janelas. E ela vai desde o começo da porta, da entrada principal da casa, até quase a área externa. Ela conduz as pessoas que entram para dentro da casa e para o jardim. E você tem um fornecedor, que é a Anjula Ache Marcenaria. Isso. Eles foram parceiros aqui em toda a parte de marcenaria, uma empresa que eu trabalho há muitos anos. Eles são ótimos. Fizeram um trabalho incrível, principalmente dessa estante, que era milimetricamente calculada. E toda a parte de painel, mobiliários, alguns eles fizeram também. Essa mesa lá de fora também foi eles que fizeram. A mesa foram eles que fizeram. E aí vocês podem observar que nós temos aqui uma parede em retângulo, né? Que é toda em bandeira, só que não é parede. É toda... tem cristaleira, tem armário, tem tudo aqui, né? É, essa parede, ela... Existe um pedaço dela que a gente já sabia que é embaixo da escada e que ia ser usado como armário, já que a decoração também é bem limpa, não tem muito mobiliário e, sem dúvida, seria necessário lugar para guardar as coisas, né? Então, ela, de um lado, foi usada como armário e, do outro lado, foi desenhado esse painel todo ripado, em ripas de diferentes profundidades, que abraça esse vão da escada e, quando vir aqui para o living, tem umas portas camufladas que a cliente também pode guardar, pertence dela. E da Angeliarte você também tem todos os armários, os banheiros, né? Isso, toda a parte de pia, as pias... Como o piso era frio, para dar um acolhimento e, assim, colocar um pouquinho de madeira, que é um elemento que eu uso muito, optamos pelas bancadas em madeira, além dos armários de dentro dos banheiros. E na cozinha você ainda colocou uma mesa também, né? E na cozinha também, tem uma bancada de madeirateca. Enfim, tudo que for madeira aqui é Angeliarte, é isso? É Angeliarte. Fabiana, a gente vai para o break comercial e na volta a gente continua mostrando sua casa, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo o que existe de mais inovador, elegante em decoração e arquitetura, você pode ver através dos DVDs do programa Casas Espetaculares. São 10 DVDs com os mais belos projetos de Fernanda Marques, Selma Tamaro, Leo Shetman, Oscar Micaio, Joia Bergamo, Margarida Thompson e Marcelo Thompson, Rogério Pérez, Sérgio de Oliveira, Alessandra Pires e Arthur de Matos Casas. Ligue para 11 5017 0771 em horário comercial e adquira o seu kit.